Oi meus amores! Cheguei aqui na Casa de Bahia, vim pesquisar preços e olha gente, encontrei produtos de saldo que é a cozinha compacta, custava R$ 1.399 e hoje com desconto R$ 899. Lembrando que tem várias ofertas, TVs com desconto, eletrodomésticos, vários armários de cozinha e é bacana quando a gente chega na loja, tem mostruário, peças de saldo, ajuda a gente a economizar. Mesa de jantar R$ 1.499 com duas cadeiras e um banco. Gente, mais um armário de cozinha por aqui é Itatiaia Clean, três peças por R$ 1.599. Mesa de jantar R$ 1.399 com quatro cadeiras. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, compare preços. Aqui tem um armário de cozinha Bartira Rubi, ele tem nicho para forno elétrico ou micro-ondas, custa R$ 2.399 e pode parcelar em 24x de R$ 112,92. Tem suporte para utensílios domésticos, tem porta basculante gente, olha isso! Vem balcão, gaveta com porta-talher. Se chegou agora por aqui seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal para acompanhar. Se gostar deixa seu like. Mesa de jantar com seis lugares R$ 2.799. Geladeira Refrigerador é Amideia, tem gaveta está frios, hortifruti, é frost free. Olha só meus amores, 480 litros por R$ 3.899. Armario de cozinha em aço R$ 999, seis portas e uma gaveta. É Itatiaia Rosé. Gente, mais um armário de cozinha por aqui pessoal, é o Linea de R$ 1.499. Ele custava R$ 2.699. Mesa de jantar R$ 1.999 com seis cadeiras. Gente, vou mostrar para vocês móveis para quarto. Aqui é a cômoda, tem nichos. Olha que linda gente! Sai por R$ 799. É a Versace Bartira. Tem também guarda-roupas, camas. Vou mostrar primeiro aqui pessoal, a cama. O colchão R$ 1.999 de molas ensacadas. E a cabeceira R$ 599. Já esse guarda-roupa é o Bartira. A Havana 2, de sete portas e quatro gavetas. R$ 1.699. MDP, pintura UV. Tem cabideiros, prateleiras. E também tem gavetas internas. Já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste. E qual produto você está pesquisando. E quer que eu compartilhe no próximo vídeo. Esse guarda-roupa, gente, também tem gavetas internas, espelho, cabideiros, estilo maleiro. É em MDP. Várias prateleiras. E ele custa R$ 1.799. É o Bartira Monterey. Seis portas e seis gavetas. Mais um guarda-roupa que eu encontrei por aqui. Quero compartilhar com vocês. Para ajudá-los a economizar. Saio todos os dias pesquisando preços para vocês, gente. Nos acompanhe para mais novidades. Tem cabideiros, gavetas. Esse é R$ 1.599. É o Napoli. Sofá formata decor. R$ 1.599. Três lugares. Retrate reclinável. Se está gostando do vídeo, deixe seu like. Assim tendo que vocês gostarem e compartilham mais pesquisas. Sofá quatro lugares Dublin. Retrate reclinável. R$ 2.799. Ela é multiuso porque vem baú, gente. Para guardar objetos. Nos acompanhe também no YouTube do canal. Que é a rutinha de tudo um pouco. Sempre com novidades. Rack DN R$ 499. Com duas portas. Poltrona Boutique R$ 699. Rack DN R$ 699. Aqui tem um sofá, gente. Olha só. Esse é de quatro lugares. R$ 1.999. Com a almofada solta. Linoforte. Mais um rack. R$ 549. Patrimar. Gente, esse aqui é o Barcelona. R$ 549. Aqui é o conjunto de sofá de dois e três lugares. É o Mercury. R$ 2.799. Mesa para escritório. R$ 219. R$ 2.999. É da Demobile. Tem um conjunto de sofá aqui de dois e três lugares. É uma sugestão deixada aqui pelos nossos inscritos. Agradeço a todos que participam. Que comentam. Que deixam seu like. Sua sugestão. E que assiste, gente. Olha só. Esse é o Luiz de três lugares. R$ 3.999. Aparador R$ 499. Tampo de vidro. E mesa com quatro cadeiras. Estofadas. É a Raquel. R$ 2.599. MDP e MDF. Gente, mais armários e mesas. Essa mesa com seis cadeiras. Um assento estofado. É a Carmen. R$ 1.499. E tem um armário de cozinha com paneleiro. Portas com vidro. Balcão. Tem nicho para forno elétrico. É a Bartira Amazonita. R$ 1.549. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você ajuda alguém a conhecer o nosso canal. A economizar. E desde já agradeço. Esse armário de cozinha tem paneleiro com gavetas. Balcão. Suporte para utensílios. R$ 1.749. Quatro peças. É a Topázio. Gente, vou começar aqui por essa mesa com quatro cadeiras. R$ 1.799. A Cansans. E para combinar tem essa cozinha do Kits Paraná com paneleiro que tem nicho forno elétrico, micro-ondas, porta dupla, basculante, tem mais outra porta dupla e o balcão. R$ 2.499 em MDP pintura UV. E olha pessoal, essa cozinha também é a sugestão deixada aqui pelos nossos inscritos. Compacta. Tem nicho para forno elétrico ou micro-ondas. Para a gente decorar também ali com tacinhas, balcão. Sai por R$ 1.499 ou em R$ 24,00 de R$ 70,55. É a formata Domi em MDP. Mais uma mesa com quatro cadeiras. Essa é R$ 1.199, a Júlia Plus. Nos acompanhe para mais novidades. Chegou agora por aqui, inscreva-se no canal para acompanhar. E se gostar, deixa seu like. Aqui, freezer, gente. Olha, dois em um, dupla função. Congelador. E refrigerador. É da Fiucco. R$ 3.099. Mais um armário de cozinha aqui. É a Safira Plus, com paneleiro, aéreos e balcão. Quatro peças por R$ 899. Tem também outras cores dessa cozinha. Lembrando que hoje estou pesquisando aqui em São Paulo. Mas sempre vou em outras cidades, comparar preços. Cozinha Bartira Ametista. R$ 1.399. Refrigerador Consul. R$ 410 litros. E olha, gente. Frost Free. Lembrando que eu compartilho também de supermercados, eletrodomésticos. Para vocês compararem preços e ajudá-los a economizar. Ela sai por R$ 3.999. E olha, gente. TV 32 polegadas, R$ 1.299 AOC. 50 polegadas Fiucco R$ 2.499. 4K. 32 polegadas, R$ 1.299. 55 polegadas LG R$ 3.297. Essa é R$ 1.999. E olha, gente. Aqui tem várias chaleiras. Tem por R$ 109,44. Frigideiras de R$ 26,90. R$ 52,90. R$ 38,90. E assim vai. Omeleteira R$ 79,90. Deixa aqui nos comentários. Se você está pesquisando móveis. Eletros ou panelas. Eletros ou panelas. Assim eu sei o que compartilhar no próximo vídeo. Cuscuzeira R$ 109,90. Aqui é Pox R$ 89,90. Três peças Tramontina. Tem mais frigideiras de R$ 47,40. O kitzinho de R$ 129,90 com duas peças. Gente, aparelho de jantar R$ 109,90. Tem de R$ 79,99. R$ 139,90. No dia a dia. R$ 169,99. Conjunto de travessas R$ 94,90. Jogo de facas R$ 27,90. R$ 52,90. Tem uma variedade. Aqui é faqueiro de R$ 119,90. Jogo de facas R$ 129,90. Fritadeira de 3 litros Malore R$ 349,00. É R$ 4,90. Jogo de panela, gente. Da Brinox de 5 peças. Antiaderente tampa de vidro R$ 259,90. Jogo de formas R$ 99,90. São assadeiras. Jogo de panelas R$ 474,99. 10 peças. Tem esse jogo aqui da Rochedo de R$ 379,90. 7 peças. Compara com as demais lojas compartilhadas no canal. Economize. Tem esse de R$ 225,99. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixa seu like. Eu entendo que vocês gostaram do vídeo. Meu muito obrigado. E até a próxima pesquisa.